Eles vão se divertir tocando pra vocês. Senhoras e senhores, palmas para a Americana Jazz Big Bang. Senhoras e senhores. 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 Olá, boa noite a todos. Estou sem microfone agora. Estou sem ouvir o microfone. Nós somos a americana Jasmine Bennett. Essa foi o Momin, Bob Timots. Agora vai uma homenagem ao grande confusador Henry Mancini, The East of Wine Road. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.